Música O Rio de Janeiro foi palco de grandes acontecimentos da história do Brasil, fatos que marcaram época. Como legado ficaram heranças culturais, grandes construções e monumentos que permanecem até hoje, testemunhos vivos da história do país. Neste Guia Turístico você vai conhecer alguns dos pontos que marcaram a Proclamação da República. Música E quem vai contar pra gente um pouco da Proclamação da República naquele 15 de novembro de 1889 é o Gilberto, que é historiador e também coordenador da Exposição Permanente da Alerje. Oi Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, faz uma introdução pra gente de como que estava a situação do Brasil naquele momento, antes da Proclamação da República. Pois é, as ideias republicanas já vinham de longa data, mas de forma muito tímida. Mas o fato que realmente vai ser importantíssimo para o movimento republicano é a Guerra do Paraguai. O retorno desses militares da Guerra do Paraguai vai criar todo um clima propício ao crescimento desse movimento. Então esses militares que retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam como heróis. E a sociedade os identifica dessa forma. E diante dessa situação muito particular, eles alcançam um status. E como consequência disso, eles buscam uma participação mais efetiva no cenário político nacional. O movimento republicano civil existia, só que ele ganha força e se alia aos militares. Esses militares são diretamente influenciados pela filosofia positivista, que veio da França e obviamente muito associados ao republicanismo. Então nós temos aí os republicanos civis e os republicanos militares. Você tem agora todo um cenário muito mais, digamos que mais forte, mais consolidado. Esse movimento, ele se reunia em vários lugares, principalmente na casa de Deodoro. Mesmo Deodoro sendo um monarquista, ele era resistente àquelas ideias republicanas. E se não fosse essa relação tão áspera do conselho, dos ministérios, dos ministros com o exército, talvez Deodoro até ficasse de fora, mas ele tinha que defender a honra dos militares. E isso causa certas dúvidas em relação ao golpe. Por isso, nós tivemos aí um episódio com o major Solo Ribeiro, no dia 14, ele trajado de civil, ele parte para uma das ruas mais movimentadas do Rio de Janeiro, que é a Rua do Ovidor, e ele começou a espalhar uma notícia de que o Império iria prender esses heróis militares, o Deodoro e o Benjamin Constant. Ele começa a espalhar isso e aí depois ele se encaminha para São Cristóvão, para o quartel general também, e fala que a monarquia queria prender Deodoro da Fonseca e que a sua guarda negra, que era composta de capoeiristas pró-monárquicos da época, iria invadir o quartel em resistência a qualquer tipo de movimento de caráter republicano. Então você já tem essa notícia da perseguição a Deodoro, a Benjamin Constant e a outros republicanos mais exaltados, como Lopes Trovão ou Silva Jardim. O Visconde de Ouro Preto fica ciente dessas informações, começa a ver o movimento crescer no centro do Rio de Janeiro, e aí ele pede abrigo no quartel general. Ele pede abrigo já de madrugada e de lá ele passa por telégrafo, informação para Dom Pedro II. Só que posteriormente a isso, Deodoro, que já estava bastante doente, ele é convocado a participar do movimento e não encontra nenhuma resistência no quartel general, que até então era liderado pelo Visconde de Ouro Preto. Que era a pessoa que efetivamente mandava aqui na cidade naquela época. E aí Deodoro, acompanhado de vários republicanos... Há um cerco então ali no quartel general? Sim, sim, há um cerco do movimento republicano, militar principalmente. E Deodoro encara o quartel general sozinho, entra, ninguém resiste à figura de Deodoro, como havia falado antes, é um herói. Herói da Guerra do Paraguai, né? E o Deodoro tira o Visconde de Ouro Preto do poder. E praticamente aí já está, a república já está instaurada. O que havia para fazer eram questões de formalidades, que foram feitas no dia seguinte. Quando o Visconde de Ouro Preto sai desse jogo, acontece um cortejo, 15 de novembro pela manhã. Tiros de canhões pelo centro do rio, a população ainda acordando, meio sem saber o que está acontecendo. E muitos militares espalhados, muitos republicanos exaltados, e o cortejo ele vem pela Rua da Constituição, passa pelo Largo do Rócio. E você tem ali uma coisa muito interessante, no que chamamos hoje de Praça Tiradentes, há uma estátua de João Pedro I. E desde aquela época, os republicanos chamavam aquela estátua de, a mentira de bronze, né? E aí eles vieram, circulando pelo Rio de Janeiro, até formalizarem isso num passo municipal. Eles passam a documentar essa proclamação da república, e o responsável por isso é José do Patrocínio, que era o parlamentar mais jovem, e tem essa prorrogativa. Era uma tradição de época. Ali é anunciada de fato a República Brasileira, né? Ela é proclamada por volta das entre 9 e 9 e 15 da manhã, e a tardinha ela é praticamente oficializada. Agora, o que é interessante na república, e aí é uma opinião muito própria, é que a república tem a possibilidade de ser repensada. Quando a república é proclamada, imediatamente vão no clube republicano, pegam a bandeira desse clube, que é praticamente idêntica à bandeira norte-americana, só que com as cores verde e amarela. E esse fato é repensado, retorna-se àquele modelo antigo da bandeira imperial, onde você tem o verde, que representa a família de Bragança, o amarelo, que representa a família de Habsburgo. Enfim, a república tenta reinventar o país. Ela procura ocupar os espaços do império. Ela cria heróis, ela cria lendas. Ela praticamente cria até um conceito novo de povo. Isso após a abolição. O que é interessante nisso tudo é a questão da democracia. A democracia é o centro das atenções do cidadão, dos políticos. Ninguém disse que um Estado democrático é um Estado fácil. A democracia tem que ser sempre revista, remodelada e principalmente respeitada. Com a proclamação da república, o Rio de Janeiro tornou-se capital federal. E um novo ciclo se iniciou na cidade. No início da década de 20, por exemplo, o Rio passou por grandes transformações urbanísticas, com construções de conjuntos arquitetônicos belíssimos, como o próprio Palácio Tiradentes. Hoje, sede da Alerj, ele ainda guarda aqui nos vitrais da cúpula do plenário a representação do céu brasileiro no dia da proclamação da república. Essa e outras memórias do Palácio Tiradentes você pode conferir todos os dias através da visita guiada. Legenda Adriana Zanotto